Olá amigos do canal, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez eu vou fazer um unboxing de uns alvos, como é que eles chamam lá, depois da vinheta eu coloco para vocês. Muito bem amigos do canal, estamos aqui para mais um unboxing, sim, dessa vez eu comprei uma coisa baratinha, eu nem lembro quanto eu paguei, eu coloco aí, quando eu fui editar o vídeo, o preço que eu paguei para vocês, comprei do Aliexpress, uns alvos reativos, rolinho aqui que promete ter 250 alvos. Então nós vamos fazer um unboxing aqui para ver a aparência deles, para ver como é que a qualidade deles aparenta ser, e depois eu vou fazer um vídeo mostrando como é que eles funcionam na prática, se vai ser legal. Vamos ver aqui, tá, muito bem. Depois eu pego aqui. Muito bem, aqui a gente vê, ó, a fita já deu uma danificada aqui nesses primeiros aqui, mas é bom que a gente vê mais ou menos como é que vai funcionar essa reação desses alvos. Eles têm, eu não vou saber aqui quanto, mas uns 8 centímetros talvez de diâmetro, eu coloco direitinho no vídeo aí o diâmetro para vocês que tem. Eu comprei esses alvos aqui para fazer agrupamento no canal, visualmente, esses alvos reativos aqui, eles devem, se funcionar como eu estou pensando, dar uma... dar um... um visual legal, né? Visualmente, dar um visual é ótimo, né? Mas é isso mesmo, deve dar um visual legal na gravação, quando a gente for fazer algum tipo de agrupamento, e abrindo eles aqui, pensando, nós vamos fazer o sorteio do nosso boné, que já está perto aí, hein? Está faltando poucos inscritos para a gente chegar em 750, e eu vou fazer o sorteio desse boné marrom. Só que se quem ganhar quiser, em vez do marrom, levar o camuflado, é só falar que eu envio o camuflado. Eu fiz esse camuflado para mim, mas acaba que ele está com a etiqueta aí, né? Nunca usei, enfim... Então, eu estou separando aí, para depois do sorteio, saber se a pessoa que ganha vai querer o marrom, ou vai querer o camuflado, e eu vou enviar para vocês. Por que eu falei desse sorteio agora? Porque eu vou mandar 10 alvinhos desse aqui também, não é 10 rolos não, tá? O rolo vem com 250 alvinhos, eu vou recortar 10 alvinhos, vou colocar no saquinho, e vou enviar para quem ganhar o boné, 10 alvinhos desse, dá para dar uma divertida, né? Dá para brincar, dá para ver como é que funciona, e se alguém interessar, depois pede lá no AliExpress, ou no Mercado Livre, eu não indico link nenhum. Além de não ter patrocínio nenhum, essas compras, tanto do AliExpress, do Mercado Livre, nem tanto. Mas é um risco pessoal, né? Quem compra pela internet, tem que assumir esse risco, então eu acabo não colocando nenhum tipo de link. Eu fiz uns agrupamentos aí, usando a gama Whisper, e também a HT-130, que é a 30 metros. E agrupar a 30 metros não é tão legal. Algumas pessoas comentaram, ah, isso não é agrupamento, ah, não, eu faço agrupamento melhor que esse. Eu até perguntei para as pessoas, a 30 metros? Porque assim, agrupar a 10 metros, no máximo a 15 metros, não é uma coisa tão difícil, mas a 30 metros, se você dá uma mexidinha no cano da sua carabina aí, de 2 milímetros, isso vai significar mais de 3 centímetros. Estou fazendo estimativa sem fazer conta, que é bom de conta aí, vai fazer uma coisa aí de matemática aí, né? Para saber qual que é o desvio disso tudo, mas o tiro, em vez de sair reto, se você desvia 2 milímetros para a direita, ele vai sair para a direita aí, 30 metros, se for a 100 metros, o desvio é muito maior. Mas foi bom eu ter feito aqueles agrupamentos, depois eu fiz um vídeo acertando em tampinha a 30 metros, com a ht-130, e foi muito bom o vídeo, está aí no canal também, legal, gostei do aproveitamento. Mas foi muito bom ter feito esses vídeos, porque eu estou estudando muito sobre o erro de paralaxe, nas lunetas, e eu confesso que eu aprendi muita coisa, depois daqueles tiros que eu dei ali, depois daqueles agrupamentos. Eu pedi uma luneta Discovery, que vai chegar para mim, agora eu pedi uma básica, básica, é 3 por 9 por 40, quer dizer, ela vai, o zoom dela começa no 3, vai até o 9, e a objetiva dela é de 40 milímetros, ou 4 centímetros. Então, quando chegar, eu já fui taxado até, paguei 52 reais lá, na alfândega, aqui na Receita Federal, então, achei, achei justo, eu paguei 240 e poucos reais na luneta, quando ela chegar, eu vou fazer o unboxing dela, vou fazer uns testes, e vou também fazer outros agrupamentos, tanto com a Hatsan HT-130, quanto com a Gamma Whisper, vou fazer esses agrupamentos também a 30 metros, vou tentar usar o alvo refletivo, ele tem mais ou menos o tamanho de uma laranja, e o agrupamento que eu fiz lá, por pior que tenha ficado, ficou mais ou menos no diâmetro de uma laranja, e quem vai atirar 30 metros, para acertar uma laranja, está bom, 30 metros, se acertar uma laranja, está bom, quem acerta uma laranja, acerta uma âmbia também, então, a gente precisa pensar isso, mas eu quero melhorar o meu agrupamento, e trazer essa experiência para o canal, então, fica aí o unboxing, esse alvo vem, preto e vermelho, mas quando você atira, ele fica, a reação que dá, é uma tinta amarelo-limão, então, dá bem para você saber, onde os tiros estão pegando, para concorrer ao boné, eu não falei, falei do sorteio, mas você vai procurar um vídeo meu, o que o título é, sorteio do boné, é o primeiro vídeo que eu fiz, sobre o monte RRR, comenta qualquer coisa lá, quando eu chegar em 750 inscritos, eu vou fazer o sorteio, vou enviar o boné, para qualquer lugar do Brasil, para quem ganhar, sem custo nenhum, se você gostou desse vídeo, se você está gostando dos vídeos do canal, me ajude a crescer o canal, se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva, dê um like, se você gostou, não custa nada, dá um like lá, e compartilha com mais e mais pessoas, para que a gente possa crescer o canal, e assim eu possa estar também estudando, crescendo, e trazendo algumas informações, informações para quem está começando, informações para quem está no nível médio, como eu estou, e quem sabe, alguma informação, que pode te ajudar, a evoluir do nível que você está, também no tiro, eu falo uma coisa aqui, de repente você escuta, e fala assim, olha, cara, isso aí até que não me ajudou não, mas me deu uma ideia, eu vou fazer assim, 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 e assim a gente vai, crescendo juntos, muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo.